Na cidade, olha só essa ocorrência que vem lá de Ipanema, essa ocorrência que vem se desdobrando já há alguns dias. Na cidade de Ipanema, a Polícia Civil prendeu um homem que cumpria prisão domiciliar usando tornozeleira eletrônica. Segundo as investigações, o suspeito escondia uma quantidade de drogas próximo à casa dele. O delegado de Polícia Civil, Alfredo Serrano, participou dessas investigações e ele conta uma parte dessas investigações para a gente. Põe na tela. Após a investigação efetuada por policiais da Delegacia de Polícia de Ipanema, identificamos um local em meio a uma pastagem onde esse indivíduo estaria escondendo os entorpecentes. Uma equipe foi até o local localizando mais de meio quilo de maconha que estava escondido dentro de um saco plástico. Com o apoio da Polícia Militar, o traficante foi localizado e preso em um bairro que fica distante do local da residência dele, aproximadamente um quilômetro. Durante as diligências ainda, após a prisão desse traficante, em uma residência onde uma suposta namorada dele reside, foi localizado e apreendido um revólver calibre .32, onde há suspeitas de que essa arma pertença também a esse criminoso. Desde que deixou o sistema prisional, mesmo com o uso de tornozeleira eletrônica, esse indivíduo vinha movimentando grande quantidade de drogas e sempre utilizando de motocicletas e veículos para o transporte desse material. E ontem nós conseguimos efetuar a prisão dele em flagrante e a prisão, a apreensão dessa arma de fogo e de mais de meio quilo de maconha que estava na posse desse indivíduo. Essas ações da Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, elas estão sendo intensificadas após conflitos que estão ocorrendo na cidade em razão da disputa pelo tráfico de drogas. Aplausos Aplausos Aplausos